Oiê, tudo bem com vocês? Conforme prometido, estamos aqui de novo com um vídeo sobre luminárias. Hoje você quer saber como que faz uma luminária? Chegou aqui, não sabe o que está acontecendo, nós vamos fazer uma luminária com um aplique de flores, eu falei artificiais num outro vídeo, mas não é, desidratadas, tá? Então eu vou ensinar para você como aderir uma flor, uma folha, todos os itens desidratados, quase não sai, né? Desidratados nessa luminária, tá? Eu vou ensinar você do zero, hoje a gente vai fazer um mini curso de luminária, pega essa dica aí, tá bom? Então eu já vou pedir para você adiantar o seu like, para você que não conhece esse canal ainda, sejam todos muito bem-vindos, estão no canal Bela Vela Sônia Medeiros, procura Belas Velas, aqui é o lugar certo, procura ótimas ideias, aqui também é o lugar certo. Então eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar esse sininho e deixar os seus comentários, falar para mim o que você quer ver aqui no canal, se você tem alguma ideia que não está aqui no canal ainda, deixa aí nos comentários, fala para mim o que você quer ver, que a gente vai se programar e vai trazer, tá? Quero agradecer meu grupo de apoiadores, se você quer ser um apoiador do nosso canal, a gente sempre deixa a chave Pix aqui e também tem o Valeu. Não me segue ainda nas redes sociais, vai lá no arroba Sônia Medeiros e todas as redes que o Ale deixa aqui, tá? Facebook, TikTok, nós estamos chique no último, chegando em todas as redes sociais, tá bom? Segue a gente lá que eu tenho certeza que você vai amar tudo que você vai ver lá. Quero agradecer a Baobá, que é a nossa patrocinadora, quer ter um descontinho, comprar os produtos da Baobá, e ainda tem um descontinho de 5%, o Ale sempre deixa o cupom aqui, tá bom? Então vai lá e arrasa, aproveita, entra lá no site, vê tudo que tem de bom lá e faça as suas compras, tá? Agora chega de Teretetê, bora para os materiais que hoje está top demais. Ó, o que nós vamos precisar hoje? Que eu deixei separadinho aqui, ó. Eu vou usar a Parafina Plus, porque eu não tenho a 140, 145. Se você tiver, pode usar 140, 145, elas são ótimas e apropriadas para a luminária, tá? Mas como eu não tenho a única parafina de petróleo que eu tenho aqui é a Plus, eu vou usar a Plus hoje, tá bom? Quanto que eu vou usar? Uma medida e meia da nossa forma, depois eu vou pesar e vou mostrar para vocês, tá? Então, uma medida e meia da sua forma. Aqui, ó, eu vou usar, vou fazer três rixosinhas, então eu vou usar três suportinhos para vela rixô, mais 40 gramas de base wax melt, tá? Da Baobá, que é essa base aqui, ó. Base wax melt da Baobá, que é de palma, tá? Então eu vou usar essa daqui. Sônia, eu não tenho a base wax melt. Faça com a base que você tiver, tá? Cera de coco, cera de soja, parafina, o que você tiver, você pode usar para fazer sua velinha rixô, tá bom? 4 ml de essência de alecrim, pavio fino, tá? A gente vai utilizar pavio fino e algumas flores desidratadas que você tiver aí, tá bom? Então aqui, ó, como que a gente vai fazer? Só para vocês saberem, vou tirar essa base daqui. Então aqui, ó, eu tenho 40 gramas de base wax melt para a gente fazer nossas velinhas rixô, tá? Então eu vou derreter ela com 4 ml de essência de alecrim, que foi o que o meu cliente pediu. Na verdade, gente, eu vou fazer isso aqui para um cliente, mas eu quero dividir com vocês, tá? Então ele pediu essência de alecrim, essa essência é super marcante e super forte. Para quem gosta de alecrim, é uma essência top, tá bom? E aqui, ó, eu já deixei separado alguns ilhós que a gente vai utilizar, tá? Então eu venho e coloco o nosso paviozinho dentro do ilhós. Aqui, deixa eu ver se eu consigo passar, porque ele tá amassadinho, pode ser que ele não passe. Não vai passar aqui agora, mas depois eu venho para passar com vocês, tá? A gente vai passar o ilhós aqui para a gente fazer isso aqui, tá? Então aqui, ó, velinha rixô. Então eu vou fazer 3 unidades com pavio fino. Por que que eu faço 3 unidades? Na verdade, é o seguinte, a gente vende a luminária com uma velinha rixô, certo? Isso aqui a gente manda como extra. E até uma ideia que eu tenho para passar para vocês. Faz a velinha rixô, tira ela prontinha daqui e vende como refil para o seu cliente, tá? Isso aqui é muito legal, porque quem faz luminária sabe que luminária é para o resto da vida. Se você souber usar a luminária, é para o resto da vida. Então aqui, você pode fazer o refil e vender só o refil para o seu cliente. Ou já oferecer. Olha, ela vem com uma velinha rixô, mas eu posso, caso você quiser, eu já posso te oferecer mais 2, 3, 4, meia dúzia. E aí, para você ter ela como o nosso refil, tá? Então aí, você que tem essas possibilidades aí, tá? Vou tirar aqui de cena, que a gente já falou sobre eles. Aqui eu tenho uma forminha que é 9 por 9, tá? Quem acompanha o canal sabe como que eu vou fazer. Eu vou utilizar uma medida e meia de parafina. Porque eu vou encher essa nossa forminha com parafina derretida, tá? E depois a gente faz o quadradinho e tira o excesso. Quem já acompanha o canal sabe como que eu faço. Então, essa medida aqui eu não tinha passado para vocês ainda, tá? Então, ó, já pega o caderninho e anota essa super dica aí, tá? Então, aqui, ó, eu enchi uma, coloco aqui na panela, venho e coloco mais metade. Mas a média, tá? É uma média isso aqui, não é nada certo, tá bom? É assim que eu faço as minhas medidas, tá? Uma e meia. Venho e jogo aqui na minha panela. Olha que tantada que deu. Aí, aqui, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pesar para falar para vocês quanto que está dando, tá? Porque a minha panela pesa 160 gramas. Ela está dando 643. Então, eu vou fazer um cálculo aqui para vocês. Então, ó, 646. Deixa eu só fazer, ó. 646 menos 160 gramas, que é da minha panela. Então, ele tem 486 gramas de parafina aqui, tá? Sônia, mas aí, aí, vai utilizar tudo? Não vai. Vocês vão ver que não vai utilizar tudo. Vai sobrar, tá bom? Então, a sobra a gente vai tirar. Vai sobrar aí mais um, vamos dizer, umas 150 gramas, 200 gramas, mais ou menos, tá? Então, depois que a gente for fazer a execução, vocês vão entender como que é. Então, aqui, ó. A gente vai utilizar essa forminha, como eu já falei para você, que é 9 por 9. O que a gente vai fazer nessa forma? A gente vai passar desmoldante. Que eu esqueci de pegar o meu desmoldante. A gente vai passar desmoldante dela, tá? Que é a vaselina sólida. Eu uso vaselina sólida. Até a Eliana estava falando para mim, Ah, Sônia, eu uso óleo, uso até óleo de cozinha. Tem gente que usa óleo de cozinha. Cada um se adapta da forma que achar melhor. Eu uso esse aqui porque eu acho que nessa forma, ele tem, ela solta muito melhor. Ela me dá um resultado muito melhor que as outras, tá? Então, eu vou passar o desmoldante nela aqui também. Então, a gente vai usar o desmoldante. Aqui, ó, eu tenho várias flores desidratadas. Essas flores aqui, eu vou utilizar porque foi escolha do meu cliente, tá? Então, é isso que você tem que alinhar com o seu cliente. Que tipo de flor que ele gosta? Que opções que você tem? O que ele quer que você coloque? Então, isso aqui, gente, é tudo florzinha do mato que eu pego, desidrato e uso para a gente fazer nossas velas, tá? Deixo no livro, desidratando no livro. Então, a gente vai usar esse tipo aqui, mais essa florzinha aqui, ó, que é tudo florzinha de mato, gente. Não tem nada de floricultura aqui, não, tá? Ó, tudo florzinha de mato que eu desidrato e elas ficam lindas. Eu ponho no livro e fica top demais. Ó, essa aqui é mosquitinho, tá? Ó, que eu desidrato, ó, também. Tá? Então, eu vou usar elas aqui. Esse também é um tipo de uma folhagem, sabe? Que parece um pompomzinho. Muito fofinho, muito legal. Ela tem um brilho bem bacana. Ó, e vou utilizar essa daqui e uma folha de samambaia também, tá? Isso aqui. E essa daqui é crista de galo, que eu coloco também no livro. E ela fica bem retinha. Então, foi escolha do meu cliente. Então, eu vou fazer e aí quero mandar um beijo pro Ivan. O Ivan é lá de brotas. Então, a gente vai mandar lá pra brotas essa encomenda aqui, tá? Um beijão pra ele, pra Ângela e pra todos. E aí, ó, a gente vai utilizar essa folha aqui, que é uma folhagem que ele escolheu, tá bom? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Vou derreter a nossa parafina e volto pra gente começar a fazer esse trabalho aqui, tá bom? Até já. Ó, voltamos aqui. Aí, ó, nós vamos passar o desmoldante, tá? Passa bastante desmoldante, principalmente nos cantinhos aqui, ó, tá? Bastante que eu digo. É um tanto significante, mas que não deixa ela toda melecada também, tá? Porque senão fica muito com resíduo. Então, tem que passar uma quantidade suficiente pra ela não grudar. Deixa eu só desligar aqui, porque minha cera tá ali também. Então, a gente não pode deixar passar a cera de 70... É 70 reais. De 70 graus, tá bom? Ó, passa nela toda. Desmolda, principalmente embaixo, ó. Vem, passa embaixo. Em todas as laterais aqui. Pra quê? Não tenha problema depois. Você não fique brava aí, ó. Pensando, poxa vida, desgrudou. Até a Sandra falou pra mim, Sônia, eu tenho uma vela que não desgruda de jeito nenhum, tá? Então, aqui, ó, passa o desmoldante pra não ter essas surpresas aí. Ó, passou aqui, passou em todo mundo aqui e tá tudo certo. A parafina, qual é a temperatura que ela vai aqui? Terminou de derreter, já coloca aqui. Sônia, eu quero perfumar a minha luminária. Eu não costumo perfumar, por quê? Vai muita parafina. Então, primeiro, que vai muita parafina aqui, você vai ter que tirar ela daqui e ela vai ficar com o mesmo cheiro. Então, eu não costumo perfumar, também, porque ela não vai ter a queima. Então, se ela não tem a queima, ela não vai perfumar nada. Então, o que que vai ter a queima? Nossa velinha richou e essa, sim, vai com perfume, tá? Terminei de tirar do fogo aqui, ó, do nosso fogãozinho. Ela tá em 74 graus. Eu já vou colocar. Tá? Porque quanto mais quente ela tiver, menos bolha, tá? Ó. Ó, faltou aqui, tá vendo? Ó, nossa medida não deu muito, ó. Faltou, acabou a nossa parafina, faltou aqui. O que que eu vou fazer? Vou derreter mais um pouquinho e vou completar, tá? Não tem problema nenhum. Faltou, ó, aqui, acho que 10%. Faltou, eu vou vir, vou derreter e vou completar ela aqui. Coloca ela bem quente aqui, tá bom? Vou tirar ela de cena aqui e aí a gente vai deixar esfriar. Ela vai esfriar de fora pra dentro, de cima pra baixo. Então, a gente vai aqui deixar ela resfriar as laterais. Depois que ela resfriar as laterais, a gente vai vir e vai fazer o corte, tá? Deixa eu tirar ela aqui de cena. Pra gente fazer aqui agora... As nossas velhinhas rixou. Tá todo mundo aqui já. Devidamente com dupla face, tá? Coloquei dupla face, pra quem não conhece, ó. Eu uso a dupla face pra colar o nosso paviozinho aqui. Pra ele ser o nosso centro aqui, ó. Eu coloco bem na bolinha do meinho aqui, ó. Pra ele ficar bem no centro e aperto. Pra quem não sabe, o ilhós, ele é o sustentador do seu pavio. Esse aqui tá caindo porque eu cortei um pedacinho. Na hora de apertar, acabou cortando um pedacinho do ilhós ali, mas tá tudo certo. Ó, derreti a nossa cera aqui. Ela já tá em 60 graus, tá? Tá vendo que tem uma pedrinha de cera ali dentro? Porque ela não tá muito, muito quente. Ela tá em 60 graus aqui. Mas essa pedrinha aqui, ó, ela vai derreter, tá? Então a gente faz daqui, ó. Dá uma forcinha pra ela, pra ela derreter. E aí eu vou perfumar. Na verdade, pede aqui 4ml. Mas eu vou pôr uma tampinha. Que a nossa tampinha é 5ml, tá? Vou pegar o meu medidor aqui, ó. Pra colocar mais certinho. Que essa tampinha é aquelas tampinhas de xarope, sabe? Então aqui, na risquinha, é 5ml. Então eu vou vir aqui, ó. Vou medir 5ml. Essa essência aqui é super concentrada, super forte de alecrim, tá? Ó, coloquei ela lá. E aí a gente vai dar aquela mexidona. Que a gente costuma fazer aqui. Que eu falo pra você que a gente tá... Tem que dar aquela mexidona. E aí a gente vai envasar ela em 45 graus. Ó, aqui ela tá em 58, tá? Já tá na hora certa de colocar a essência. E aqui... Deixa eu fechar minha essência aqui. Pra ela não ficar... De repente cai, né? A gente não pode arriscar. Ó, a gente vai mexer ela aqui até chegar em 45 graus. Pra gente envasar. Aquilo que eu falo pra vocês. Essa... Essa nossa... Esse nosso blend aqui. Da Baobá. Que é aquele X-Melt. Ele serve tanto pra desmoldar ou pra fazer em recipientes. Ele seca muito rápido. Muito, muito rápido, ó. Aqui eu vou só deixar baixar um pouquinho mais a temperatura. E eu vou voltar aqui só pra colocar, tá? Porque ela tá em 50 graus. E hoje tá meio... O tempo tá meio a meio aqui. Vamos ver aqui se ela vai baixar. Ó, tá em 50 graus, tá? Então eu vou esperar ela baixar em 45 e vou envasar. Tá bom? Eu volto aqui pra envasar com vocês, tá? Até já. Ó, voltamos aqui. Ela já tá em 45 graus. A gente vai só envasar, tá? Vai colocando ela aqui. Não tem segredo. Velhinha de Richo é o negócio mais fácil de se fazer, ó. Coloquei 40 gramas, tá? Vai dar certinho, ó. Certinho pra cada uma. 40 gramas, tá? Ela pesa numa média de 13 gramas pronta. Olha aqui, ó. Certinho. Então aqui, ó. Como a gente tem zero afundamento, a gente não se preocupa com mais nada. Só deixar ela esfriar e ser feliz, tá bom? Então aqui agora a gente vai deixar essas daqui esfriar. A nossa base também, que a gente tá fazendo o quadradinho lá de parafina, que a gente vai fazer a luminária. Também tá esfriando. Então eu volto aqui pra gente começar um novo processo daqui a pouco, tá? Já, já. Ó, voltamos aqui. Tá vendo que ela já cria uma película por cima? Se você notar aqui, ó. Ela já fez uma aba aqui, ó. Tá vendo? Ela já fez, já endureceu aqui na borda, tá? Ela tá bem quente. A forma tá bem quente, tá? Mas aqui, ó. Essa é a hora da gente tirar. Porque se a gente deixar ela ficar muito dura, ela vai ficar com uma borda muito grossa. A não ser que você queira, tá? Mas aqui eu quero uma borda mais ou menos aqui, ó. Então eu vou vir aqui, apoio o meu dedinho aqui, ó. E corto. Tá bem quente, tá? Tá até meio que queimando o meu dedo aqui. Ó, venho aqui na bordinha, seguro. Aqui, Alê. Aqui, pronto. Alê tava falando que eu tava fora aqui, tá? Então aqui eu já puxei um pouquinho pra vocês, ó. Venho aqui, segura com o dedinho aqui na borda. Meu dedinho aqui na borda é um apoio pra eu fazer ela certinha. Ó, venho aqui, seguro aqui na borda. E puxo aqui, tá? Se você achar que tem que diminuir mais a borda, ok. Fica à vontade, ó. Vem, tira. Essa parte quadrada, jogo na minha panela. E aqui, ó. Eu venho e olho pra ver se eu realmente cortei certinho. Se eu quero mudar alguma coisa, aí é a hora, tá? De... Ah, eu quero diminuir um pouquinho mais a borda. Essa é a hora de diminuir a borda, tá? Tá vendo como ela tá toda mole aqui dentro? É... É sobre isso. É bem isso aqui mesmo, tá? Ai, Sônia, eu tenho aquela forma que já faz a luminária. Opa, legal. Top demais, tá? Já faz na sua forma que já é própria pra luminária. Mas como eu não tenho... E então, a gente faz com o que tem, né? É o famoso, não tem cão caça com gato. A gente faz da forma que... Que dá pra ser feito. Pra cá. Ó. Pronto. Aí, cortei a borda. Venho aqui com a minha panelona. E jogo tudo lá dentro, ó. Faço isso aqui, ó. Tá? Tiro todo o excesso que ficou aqui. Não se preocupe com essa borda aqui, ó. Porque depois a gente acerta com o ferro de passar, tá? A gente vai utilizar o ferro de passar aqui hoje, tá bom? Ó, eu venho aqui na borda. Tiro o excesso. Aqui, agora é a hora da gente fazer o reparo dela, tá? Tiro o excesso dela que fica aqui por cima, ó. Pra ela ficar bem rentezinha. Pra ficar bem bonitinha. Ó, passo aqui, ó. A faquinha. Tiro o excesso dela aqui, tá? Faço isso. E aí, a gente vai deixar agora aqui ela esfriar totalmente. Ela vai esfriar totalmente aqui pra gente vir e retirar ela daqui, tá? Deixa eu cortar só essa bordinha aqui, ó. Ver se ela já sai da borda, ó. Porque fica mais fácil pra gente tirar o excesso agora. Ó, vem aqui e corta a bordinha aqui, ó. Vai só fazendo isso aqui, ó. Que aí ela sai, tá? Mas aqui, ó, não tem mistério. Depois a gente vai vir com o ferro e vai tirar todo esse excesso aqui, ó. Tudo que ficou. Não se preocupe com isso, tá? Depois a gente tira esse excesso aqui com o ferro de passar. Que vai ficar bem lisinha, bem bonitinho. Então, aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou deixar ela solidificar totalmente. Na hora que ela tiver solidificada, aí a gente vem, retira ela da forma e começa o processo de aplicação das flores. Que a gente vai fazer hoje com uma outra técnica, tá bom? Até já. Voltamos aqui. E aí, eu desenformei ela. O que que eu fiz aqui? Eu desenformei e lavei, tá? Pra tirar o resíduo de desmoldante, tá bom? Aqui, ó. Tá vendo que eu já montei? Eu montei porque é uma coisa demorada. Então, eu já deixei montadinho aqui. Coloquei um pedacinho de samambaia aqui. Essa florzinha, tá? A composição das suas flores é você que vai fazer, tá? Então, eu vou fazer essa composição aqui que eu achei ela bem linda. Tom sobre tom, tá? Dentro do que o meu cliente escolheu, tá bom? Então, aqui, ó. O que que eu faço? Pego um papel manteiga, tá vendo? Pego esse papel aqui. Põe em cima de todo mundo aqui, ó. Tá vendo que ele vai... Você vai conseguir ver. Você vai conseguir ver aqui embaixo, ó. Tá? E qual que é o processo que a gente vai fazer? Aquele mesmo processo que a gente fez nas outras... Lembra que eu fiz um anterior que a gente fez a luminária da Mulher Maravilha? É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Tá? Esse mesmo processo, ó. Processo aqui de... Da gente grudar essas florzinhas aqui, ó. Com papel manteiga. Tá vendo que ela já fica transparente? Eu já consigo ver lá embaixo, ó. Vai fazendo isso aqui, ó. Mesmo processo, tá? Ó. Olha lá, tá vendo, ó? Que já começa a aparecer. Ela fica transparente. Como se eu tivesse fazendo decopagem desse papel aqui. O cuidado de você tirar esse papel aqui depois... Tem que ser bem grande, tá? Tem que tirar bem com cuidado... Pra ele não desgrudar as suas florzinhas, tá? Ó. Já vai passando aqui e vai fazendo isso aqui, ó. Tá? Vai passando e vai retirando o papel com todo cuidado... Pra não desgrudar quem tá lá embaixo. Quem tá lá embaixo não ficar no papel. Porque se você deixar esse papel secar aqui, ele vai grudar o papel lá e você não consegue tirar. Então, o mesmo jeito que você faz pra grudar, você vem... Deixa eu puxar um pouquinho mais. E vai fazendo isso, ó. Pra desgrudar e ficar só as suas coisinhas. Ai, que coisa mais rica! Já passo o dedinho aqui pra tirar o excesso bem rapidinho, ó. Ai, gente, olha que lindo! E ficou todo mundo grudado aqui, ó. Ó, tá todo mundo grudadinho aqui. Olha que coisa mais linda! Não parece um decalque? Não parece que você decalcou todas essas coisas aqui? Não parece um adesivo? É sobre isso, gente. Olha que coisa mais linda! Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Agora, eu vou fazer nas outras partes. Nossa, ficou lindo! Ó, vou falar pra você. Eu achei incrível esse resultado, tá? É a primeira vez que eu faço um decalque assim com ferro. Eu já fiz vários outros decalques aqui. A gente já fez várias outras técnicas, mas essa aqui amei, tá? Espero que vocês tenham gostado. Ó, tá vendo? Não tá levantadinho, não fica levantadinho, ó. Ficou super lindo! Olha aqui, gente! Ai, que coisa mais rica! E agora, eu vou fazer o mesmo processo em todas as partes, tá? Porque senão fica muito longo pra mim mostrar aqui pra vocês. Então, eu vou fazer o processo em todas as partes. E eu volto pra mostrar pra vocês bem de pertinho como que ficou, tá bom? Até já! Olha que coisa mais rica que ficou essa luminária, gente! Eu tô apaixonada por ela! Vou virar... Ó, aqui eu fiz esse lado e esse lado do... Tipo assim, sabe? Os dois lados iguais? E aqui, os dois lados iguais. Mais ou menos com a mesma decoração, tá? Eu achei que ficou incrível! Incrível! Depois eu vou acender a luz... Pra cá? Eu vou acender a luz depois e mostrar pra vocês que eu coloquei uns detalhezinhos de folha de ouro pra ficar com cara de rica, né? Mas aí vocês vão ver ela só... E esse detalhe só quando a gente acender a luz, né? Ficou lindíssima! E essa luminária ficou apaixonante! Gente, nunca esqueça de colocar um pouquinho de sal grosso no fundo da sua luminária ou pedrinhas, tá? Pra você manter a sua luminária sempre intacta, manter a velinha Richo bem no centro dela pra não encostar nas paredes e no fundo sempre com sal grosso ou com pedrinhas, beleza? É sobre isso? Tá bom? É só pra vocês saberem, tá? Então agora eu vou voltar aqui com a luz acesa, tá bom? Voltamos aqui com ela acesa agora e vou mostrar pra vocês que eu coloquei uns detalhezinhos, mas bem pouquinho, ó. Que nem aqui, ó. Eu só fiz isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui embaixo, aqui em alguns detalhezinhos com folha de ouro pra dar aquela cara de rica mesmo. Ó, aqui também, ó. Tá vendo? No lugar da folhinha eu coloquei uma folhinha de ouro. Eu achei que ficou muito, muito linda. Muito com cara de rica, de verdade, gente. Eu achei maravilhosa. Essa é uma das técnicas que eu queria fazer com vocês. E olha que coisa mais linda, ó. E os elementos grudadinho, tá? Não fica arrepiado, não fica querendo sair, descolar, nada disso. Fica bem certinho, todo mundo grudadinho, todo mundo no seu lugar. Eu achei que ficou muito, muito top. Eu espero que vocês tenham gostado. E é claro, espero que o meu cliente goste, né? Então eu volto com vocês até já, tá? Fica aí, não sai daí que eu já volto. E aí, curtimos? Arrasamos com essa técnica? Eu amei essa técnica. Amei as folhinhas. Aquele detalhezinho de folha de ouro que a gente colocou bem no finalzinho. Eu amei. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Sônia, eu não vi você colocando as folhas de ouro. Viu? Sim, vai lá naquele vídeo daquela vela que a gente fez. Aquela vela preta. Vou mostrar pra vocês. Se você não viu, vai lá ver nesse vídeo aqui que a gente colocou. Tá vendo? As folhas de ouro nessa vela. Ficou lindíssima. Tá aqui no canal. Não achou? Me chama lá no Insta. Me chama lá no grupo. Fala, Sônia, manda pra mim que eu mando pra vocês sem problema nenhum, tá bom? Tem todas as técnicas aqui. Então eu não passei essa técnica porque é uma técnica que a gente já fez, tá? Quero mandar um super beijo pra Agatha. Ela tem nove anos. E pra Valdene. Ó, beijão pra você. A Agatha é neta da Valdene. Me chamou no WhatsApp essa semana. Diz que queria ser minha amiga. É claro que eu quero ser sua amiga, tá? Muito prazer ter você aqui no canal, tá bom? Pra você que não me segue ainda nas redes sociais, vai lá no arroba Soninha Medeiros e todas as redes sociais que o Ale deixo aqui no Facebook, no TikTok. Vai lá que eu tenho certeza que você vai amar. Você chegou até aqui. Não deixou o seu like? Deixa o seu likezão aí. Dá uma fortalecida na firma. Porque a gente tá precisando crescer essa firma aqui, tá bom? Então já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ative esse sininho. E deixa os comentários. Seu comentário também é muito importante pra gente crescer o canal, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Super beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto